Nintendo, conhecida pelo Mario, pelo Link e pelo Sigilo. A Nintendo é uma corporação que sabe ser discreta, mantém os seus segredos, os desenvolvedores dão poucas entrevistas, as novidades nos chegam através de uma tal Direct. Uma coisa formal, solene. O que justifica todo esse segredo? O que explica todo esse Sigilo? E mais importante, o que é que essa corporação, conhecida por suas criações fofinhas, o que é que essa corporação teria a esconder? Os segredos da Nintendo virão à tona agora, na TV Cringe, acrônimo para Comitê Revolucionário da Intentona Geriátrica. Eu não sei você, mas eu sempre percebi na Nintendo uma atmosfera assim de segredo, um sigilo, uma descrição muito forte. Você pode argumentar que isso faz sentido para uma corporação que tem que se proteger da espiomagem industrial, tem que guardar suas estratégias. E tudo bem, argumentos válidos, mas pensa aqui comigo. Hoje, a principal maneira que a Nintendo tem de se comunicar com você, comigo, com o público, é a Nintendo Direct. A Nintendo Direct é um boletim em vídeo feito pela Nintendo, para soltar anúncios, novidades e atualizações sobre os jogos deles e outros produtos. Tudo é gravado antecipadamente, editado e depois jogado na internet. Ali, você até vê os criadores, mas eles aparecem sempre numa formalidade, numa rigidez, que fazem a Nintendo Direct parecer uma espécie de hora do Brasil do videogame. É, pode até ter uma piadinha ou outra, mas na maior parte do tempo, os comunicados são sérios, um tom quase cartorial. Olha aí o Miyamoto, da fama de Mario, Zelda e tantos outros. Olha aí, não fosse a camiseta divertida, ele de terno, com esse fundo vermelho sólido aí, poderia estar anunciando a nova taxa de juros do Banco Central japonês, poderia estar vendendo ali um plano de saúde, de repente um colchão Max Flex, cogumelo do sol. De novo, tira o Mario, isso aí poderia estar até no intervalo da Tena, sei lá. A formalidade deixa poucos sinais de que por trás desse anúncio tem a alegria, a diversão, a festividade do primeiro filme do Mario que conta como filme do Mario. É, porque o filme do Mario, que as gerações anteriores ganharam, focou demais ali no cogumelo e pouco no Mario, né? Esse filme é uma viagem de cogumelo, mesmo. Uma viagem bizarra, doidona, que tem lá o seu valor, mas que não traduz pro cinema a vibe do jogo, não mesmo. Sabe por que eu adoro a lama? Porque limpa e suja ao mesmo tempo. Mas enfim, voltemos aqui à descrição da Nintendo, que é o nosso assunto. É muito sigilinho, só Deus sabe o que se passa dentro da sede deles. Esse prédio é cercado de mistérios. Todo dia tem fã ali na frente, ninguém passa do portão. O aspecto do edifício também ajuda a passar um ar ali de super secreto. Essa arquitetura aí, mais do que minimalista, é meio estéreo, né? Isso aqui deve ser o equivalente ao pentágono do mundo do videogame. E imagens feitas dentro desse edifício aí são raríssimas. Tanto é assim que qualquer vídeo do YouTube que você for ver aí sobre a história da Nintendo, qualquer vídeo mesmo, vai recorrer a esses poucos minutos que foram gravados quando eles estavam divulgando Super Mario All Stars, que é uma coletânea maravilhosa, aliás, de 1993. Na oportunidade, eles receberam uma equipe alemã, né? Equipe de reportagem entrando nesse prédio aí é coisa rara. Pra entrevistar desenvolvedor, então, mais raro ainda. A BBC conseguiu essa façanha em 2004. Conseguiu colocar uma repórter lá dentro pra conversar com o Miyamoto no seu habitat natural. E teria sido só nessa oportunidade aí, em 2004, que a gente descobriu de onde vem o nome Zelda, da lenda de Zelda. É, teria sido nessa ocasião que o Miyamoto revelou que a inspiração dele foi a Zelda Fitzgerald, que além de escritora, foi uma dessas socialites com vida particular, cheia de romances tórridos, confusões. Essas coisas aí que alimentam o noticiário de celebridades. E isso pra mim é até impressionante, né? Entre o lançamento do primeiro jogo e a explicação pro nome dele, se passam uns 20 anos, Será que um segredo inofensivo desses precisava durar ali quase duas décadas, cara? Foi tempo suficiente pro Robin Williams, ator famoso de Hollywood, se apaixonar pelo jogo e batizar uma filha com o nome de Zelda? É brincadeira? E aí cabe até uma crítica, porque essa postura tão sigilosa, ela pode acabar distanciando nós, os fãs, daqueles criadores que nós adoraríamos agradecer. Quer um exemplo? Eu sou absolutamente apaixonado por essas primeiras ilustrações aí da série Zelda, né? Eu adoraria saber quem foi que se saiu com isso aqui. Em 2017, a Nintendo lançou um livro. Esse aí, ó. Artes e Artefatos. Quando eu soube que esse livro ia compilar as ilustrações antigas e ia ter entrevistas ali com os criadores, eu fiz de tudo pra colocar a mão em um. Eu esperei a Ana, que também apresenta aqui a TV Cringe Viajar, e pedi pra ela trazer pra mim de Muamba, né? Um livro daquele tamanho, cara, pesadão. Aí conta ela que em cada parada ali no aeroporto, o pessoal pedia pra abrir a mala e ver. Parece que no raio X, a coisa toda lembrava ali um paralelopípedo de craque. É isso? Se tu tá dizendo, né? Enfim, eu gostei muito do livro, eu tenho ele até hoje, mas eu fiquei decepcionado, porque ele não revela o nome do autor das ilustrações que fizeram a minha cabeça. Essa era a informação que eu queria. E isso é uma doideira. Até hoje, ninguém sabe quem desenhou o primeiro link. Eu já contei essa história nesse vídeo aqui, ó. The Legend of Terceirização. Um nome desses aí não deve ter ajudado a atrair o público, eu imagino, né? Enfim. Mais um vídeo flopado desse que vos fala. Como ninguém viu, eu vou pôr um trecho aqui. Talvez seja inédito pra você. Provavelmente. Esse mesmo livro tem uma série de entrevistas com os artistas que trabalharam na Nintendo. Um dos mais importantes entre eles é o Yusuke Nakano. Nakano entrou na Nintendo em 1992, alguns anos depois do lançamento do primeiro Zelda. Ao longo das décadas, ele produziu muita coisa pra série The Legend of Zelda. No livro, ele conta que artes como essas aqui eram feitas fora da Nintendo. Isso só começou a ser produzido dentro da empresa depois da chegada dos jogos 3D. E por razões muito práticas, técnicas. Como era necessário renderizar modelos 3D pra colocá-los diretamente dentro dos jogos, então, faria sentido que toda a arte, desde o conceito, fosse produzida dentro da Nintendo. Só que nem sempre foi assim. Antes dos jogos 3D, antes do Nintendo 64, antes do maravilhoso Ocarina of Time, ilustrações como essas eram encomendadas a estúdios de animação. É como diz o próprio Nakano na entrevista. Durante as eras do Nintendinho e do Super Nintendo, a arte era frequentemente terceirizada, principalmente as artes das caixas e dos manuais. Mande para os profissionais era o senso comum quando o assunto era ilustração. Em função disso, era normal que o pessoal interno da Nintendo fizesse rascunhos do que queriam e aí os enviassem para um estúdio terceirizado que lapidaria a ideia e finalizaria a ilustração. Nem Nakano e nem ninguém nesse livro explica que estúdio era esse que fazia essas ilustrações encomendadas pela Nintendo. E sendo assim, esse livro não responde de quem é a autoria das artes do primeiro The Legend of Zelda. Tá entendendo isso? Ninguém sabe quem desenhou esse primeiro link. Eu considero esse um buraco imenso na história da mídia videogame. Ninguém sabe quem foi o artista que desenhou o link original. Ninguém sabe quem desenhou o personagem da franquia que muitas vezes é acreditada por ter inventado o conceito de mundo aberto já no seu primeiro jogo. Ninguém sabe quem se saiu com o personagem da franquia que às vezes é acreditada por ter dado as bases para todos os jogos de ação 3D que vieram depois de Ocarina of Time. Pô, é triste que a gente não saiba quem é essa pessoa. E é triste que nesse silêncio a Nintendo, de alguma forma, se coloque entre nós, os fãs, e ele. Esse artista misterioso. Mas aí também, né? Não é só a Nintendo, não. O Walt Disney, cara, ele mentia para todo mundo que era ele que fazia os quadrinhos lá do Pato Donald. E aí, os caras dentro da Disney, eles desviavam até as cartas dos fãs para que não chegassem na mão do verdadeiro artista. Quem era o verdadeiro artista? O Karl Barks. Um pobre coitado que trabalhava lá muitas horas por dia, durante quatro décadas, desenhando o Pato, tudo no anonimato, recebendo apenas o feedback negativo. Tudo isso porque a Disney não queria ninguém enchendo a bola dele. Esse cara teria morrido pobre e no anonimato se os fãs não tivessem virado o mundo do avesso, atrás do nome dele. E a real é que a Nintendo deixa o autor daquelas ilustrações importantíssimas para a história do videogame em situação de Karl Barks. Oficialmente, os desenvolvedores não são proibidos de dar entrevistas. Eles até dão entrevistas, também se manifestam em oportunidades pontuais nos comunicados da Nintendo, principalmente quando eles têm alguma coisa nova para vender. Então não dá para afirmar que exista ali alguma proibição explícita de dar entrevista, de informar, mas a Nintendo pode ir longe para proteger os seus criadores, para guardar os seus criadores. É notório o fato de que o Miyamoto, pai do Mario, foi proibido de ir para o trabalho de bicicleta, ou para não sofrer um acidente, ou para não ficar à vista dos fãs, vai saber. Tudo isso é muito diferente do que acontece com os desenvolvedores, principalmente ocidentais, que de quando em quando viram celebridades. Falam a torto e a direito, se metem em confusão, no Twitter, claro. E aí tem várias comparações possíveis, dá para fazer um contraponto entre a descrição de um Miyamoto e o perfil de um John Romero, por exemplo, que é o cara por trás do Doom. Outra diferença, vai. Em geral, esses desenvolvedores mudam de emprego com alguma frequência, viu? Ou então, sei lá, fundam algum estúdio só para brigar com o sócio e daí criar outro estúdio na sequência. Outros começam humildemente um estúdio ali do nada, depois vendem tudo para alguma mega corporação. Mas na Nintendo, não. Rotatividade zero. O Miyamoto é da Nintendo desde sempre e ninguém nem consegue imaginar o cara em outro lugar. É uma relação que sugere alguma coisa entre a estabilidade do serviço público e a relação com a máfia. É, na máfia você não pode pedir demissão, né? E aí, se a gente for olhar para o passado da Nintendo, passado antigo, começa no século XIX, a gente vai perceber que faz sentido. Vamos lá, amigo. A gente vai dar uma olhada cuidadosa na história da Nintendo em algum ponto desse vídeo. Mas no próximo segmento, eu quero te levar é para a primeira sede da empresa, que virou um hotel. Sabia disso? É. Vou te levar até lá. Intervalo é momento de interação. Eu vou acionar aqui o nosso Comitê Revolucionário da Intentona Geriá. Pessoal, quem acompanha videogame aí, quem presta atenção nisso, me diga aqui, vocês não acham que a Nintendo tem alguma coisa estranha? Um dia muito mais, um segredo. O que está rolando ali? Para participar do programa, é só se inscrever no nosso clube de canais. Também quero dizer que se você está vendo esse vídeo no Meteoro, a nossa TV Cringe ganhou o seu próprio canal. Está apenas começando. É uma frágil sementinha. Se você quiser regar, eu te agradeço. Chegou a hora de ouvir o que vocês têm a dizer. Olha, toma muito cuidado para ficar falando aí da Nintendo, que se você repetir, ouvi dizer que se você repetir o nome dela mais cinco vezes, vai aparecer um advogado aí na porta de vocês processando vocês. Cuida... Toda essa nossa conversa do começo pode te dar a impressão que a Nintendo não liga para a própria história, que é só isso mesmo. Ou pior, né? Que a Nintendo quer esconder a própria história. Mas não, não é verdade. Eles estão conscientes dessa história e querem mostrar partes editadas dela. Claro, mas querem. Olha lá, ó. Esse aí é o primeiro endereço da empresa. A Nintendo começou as atividades ali em 1989. O que significa que a Nintendo é mais velha que a televisão, que o rádio e que a geladeira, hein? Inicialmente, eles vendiam cartas de baralho. Depois a gente fala dessa história. Antes, eu quero te mostrar que eles tentam preservar essa história. Sim, eles tentam. O prédio original não apenas está por aí até hoje, como virou um hotel. Então, você pode se hospedar na sede original da Nintendo em Kyoto se você tiver dinheiro. Eu não tenho, mas eu sei quem tem. Inside the Five Star Hotel in Nintendo's Headquarters. Dentro do hotel cinco estrelas da sede da Nintendo. esse aí é do Nick Robinson. Vamos recorrer a esse vídeo para saber como é se hospedar nesse lugar. Essa aí é a entrada. Essa placa aí é famosa pra caramba, né, cara? Quem é fã está familiarizado com ela. Vamos ver como é a chegada deles ali. Está dizendo ali que no exato momento que ele chega a galera já vem buscar as malas. Aí pediram pra eles ficarem ali no lobby e ofereceram uma bebida enquanto a galera espera. É muito dramático. no estilo, no estilo. Oh, rapaz. Oh, ele se sente para mim para garantir que... Oh, obrigado. É um vibe estranho para esse bartender. Olha o que ele está fazendo com o seu fio. Kanpai. Hey, kanpai. Kanpai. Então, drink grátis aí logo na chegada. Mas vai reparando no prédio ali, ó. Preservado, né? Então, tem uma exposição, você pode comprar o chaveiro que simula aquela placa da entrada e tem esse modelo de Lego do prédio original e ele diz que se você olhar com atenção dá pra ver que as peças são do set de Lego do Mario. Aí, ó. Aí ele conta pra gente que a Nintendo contratou o único construtor de Lego referenciado pela própria Lego lá no Japão pra fazer aquele modelo ali. E aquilo ali é só a recepção. Se você for ver lá o resto do vídeo tem ainda um bar que você pode pegar qualquer coisa ali do balcão e fazer o seu próprio drink, hein? Nada mal. Mas eu quero ver é o quarto. Então, lá vai o nosso Nick Robinson pro quarto dele chaveirinho no estilo. Cadê? Que chave. tá falando ali, ó, que o design do detalhe ali da parede, aquela decoração é o original. Claro que foi repintado, mas é o original. Explica o Nick. Então, essa foi uma das as ruas de para o presidente da Nintendo em sua casa? O proprietário do Nintendo. Sim. E aí, vem a explicação de que esse era um quarto de hóspedes do primeiro presidente da Nintendo. Então, ele ia receber alguém pra uma reunião de negócios e se alguém ficava hospedado aí. um camarão na decoração. Cadê o banheiro? Queria ver o banheiro, né, cara? Banheiro japonês é sempre um espetáculo, pô. Cadê? Oh, meu Deus. Sim. Você pode... Café. Você pode beber as coisas que eu vou dormir ou eu vou dormir. Ok. Café, snacks e japonês e o bairro. Aê. Tem café à vontade, chá à vontade, mas chegou a hora do banheiro. Olha lá o banheiro. Japonês. Nice. Cool. Nice. Oh, cute. Nice. Que cawaii. Massoz? By Nehantônia. Assoz aqui. Skincare stuff. Wow, cool. Itch. Itch. Itch de skincare de luxo. Itch de skincare de luxo. Oh. And you can have a ringer. Really? The bag? Itch de skincare de luxo. 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 That's very cool. Diz que o povo gosta de levar a sacolinha embora. Eu imagino, né? Legal o quarto. Mas mais legal ainda é imaginar quem pode ter dormido ali. No próximo segmento, a gente vai saber o quão provável é que algum chefão da Yakuza tenha se hospedada tenha se hospedado no quarto do senhor Yamauchi, o fundador da Nintendo. Quem será que ele recebia ali naqueles longínquos tempos em que a Nintendo só vendia baralho? No próximo segmento, a gente vai tirar tudo. Vai tirar todas as camadas de segredo que encobrem a verdadeira história da Nintendo. Antes disso, a mensagem de quem tem salvado esse canal de sua precoce extinção. Bora falar dela, a Insider. História real. Uma pessoa esperta chega pra mim e fala Ô Álvaro, sabe aquela camiseta que você anuncia lá? Ó, achei uma que é igualzinha e mais barata. É só clicar nesse site aqui. Eu ouvi aquilo meio desconfiado, claro. Aí passam-se algumas semanas, estou eu junto com esse cara, algo bem legal acontece ao que ele comemora, erguendo o braço. Quando ele ergue o braço, rapaz, tudo descosturado aqui, ó. Por quê? Porque o que ele comprou não é nem igual nem parecido com o que a Insider oferece. Só a Insider tem o tecido modal e só a Insider tem uma qualidade superior de manufatura. É feito pra durar e é feito pra ser útil também. A tecnologia proporciona isso. Antiodor, conforto térmico, não desbota. Essa tech t-shirt aqui que eu tô usando é a M. Na loja você encontra do P ao XXGG. Vai passear na loja? Tem outros produtos lá que podem te interessar. Leva nosso cupom. Meteoro. Te garante 12% de desconto. Se você já for cliente da Insider. Se for a sua estreia, 18%. Porque essa é uma ocasião a ser celebrada. Muito obrigado a Insider e muito obrigado a você por me dar a chance de fazer o que eu gosto desse conteúdo aqui. Valeu! Você já ouviu falar no São Francisco Xavier? Esse foi um missionário português conhecido pelo papel dele na fundação da Companhia de Jesus. Os membros da Companhia, você sabe, eram chamados de jesuítas. Eles viajavam pelo mundo, levando o cristianismo por onde quer que eles passassem. Essa era a missão confiada a eles por Deus e pelo Papa, claro, né? Os jesuítas foram muito importantes na história do Brasil. Você sabe de tudo isso. O que você talvez não saiba é que eles também passaram pelo Japão. O Francisco Xavier teve muita dificuldade pra converter os japoneses ao cristianismo. Só que os marinheiros que acompanhavam ele na viagem, esses foram muito bem sucedidos na tarefa de ensinar os jogos de azar aos japoneses. É, a moda na época era um jogo chamado Ombre. O jogo chegou ao Japão com os missionários portugueses, se espalhou rapidinho, e o São Francisco Xavier logo desistiu do Japão. Não conseguiu emplacar o cristianismo ali, se mandou pra China. Só que o carteado, o carteado ficou. No fim, o cristianismo nunca teve o impacto cultural que esse santo católico gostaria de ver, né? Ao contrário, pô. O santo católico só deu pro Japão mesmo? É a jogatina, rapaz. Coisa que ele deveria abominar. O jesuíta, veja você, só queria levar Cristo. Levou mesmo foi o carteado. É uma história e tanto. A chegada dos jogos de azar no Japão. Tem um vídeo excelente aqui no YouTube sobre isso. É desse canal aí, o Rare Earth. Canal com muito mais estrutura que o nosso, né? Visitou o Japão pra contar essa história. O vídeo é esse aí que você tá vendo. How the Yakuza gave rise to Nintendo. Como é que a Yakuza fez a Nintendo nascer? Então vamos ver como é que ele aborda esses dois vínculos. Primeiro entre a Nintendo e os jesuítas, e depois entre a Nintendo e a Yakuza. Xavier falhou em converter o país e o cristianismo realmente nunca se firmou no Japão. Alguns missionários subsequentes teriam um pouco mais de sucesso, mas eventualmente o governo acabaria reprimindo isso, enterrando completamente a ideia. Mas uma coisa que realmente se firmou surgiu quase acidentalmente, certamente não pelos meios de Xavier. Porque os marinheiros que vieram com ele não eram santos. E eles trouxeram algo de casa. Jogos de azar. Um jogo de cartas espanhol chamado hombre era a grande moda da Europa. E para um marinheiro passando meses em um barco olhando pro mar, era uma ótima maneira de passar o tempo. Era simples, não ocupava espaço, transcendia a linguagem, e melhor de tudo, meu Deus do céu, você podia apostar. E quando você chega a um porto, sabe que há apenas tanto dinheiro no barco que pode ser passado de mão em mão. Então você meio que quer apostar com os locais também. E não só isso, mas se eles não conhecem as regras do jogo, é muito mais fácil apostar com eles. Logo, hombre começa a fazer sucesso no Japão. É simples, é fácil, e você pode jogar praticamente em qualquer lugar. O povo comum adora. Alguns amam porque é simples. Algumas pessoas amam porque é novo. Mas alguns, eles amam porque é jogo. E pessoalmente, eu não sou muito fã de jogos de azar. Pra mim, isso parece meio que um peso em cima das pessoas que não conseguem fazer contas. Mas não dá pra negar que é popular. Até aí nada de Yakuza, né? Mas acompanha aqui comigo. Depois que a jogatina chega e começa a dar muita, mas muita grana, com ou sem repressão, cria-se um mercado. E aí, começa uma briga. Uma briga sangrenta pra ver quem domina esse mercado. Em resumo, máfia. Então, o Japão tem esse grupo oprimido de pessoas que foram mantidas pra baixo e basicamente colocadas na parte inferior da sociedade por tantos anos. Elas são tratadas até como criminosas. Então, quando o jogo entra na sociedade, é quase como um presente pra elas. Se você tem uma boa posição social e um emprego decente, provavelmente não vai arriscar tudo pra abrir um cassino ilegal. Mas se você não tem nada a perder, por que não? As pessoas querem e estão dispostas a pagar muito dinheiro. E além disso, estão dispostas a ignorar seu status social. Com esses cassinos florescendo, há muito dinheiro em jogo e gangues começam a se formar. Elas se chamam de Yakuza. Que não é, coincidentemente, também a palavra pra descrever uma mão perdedora de cartas. Mas o governo não gosta disso por muitas razões. Eles não gostam das gangues. Eles não gostam da influência estrangeira. Eles não gostam da agitação social. E talvez, mais que tudo, eles não gostam do dinheiro fluindo pra base. Tá acompanhando? Porque o mais interessante acho que vem a partir de agora, né? Como a repressão legal e social à jogatina era muito grande, então isso gerou um ciclo de séculos, assim, com novos jogos sendo criados e banidos. Criados e banidos, um atrás do outro. O que o japonês fez pra poder apostar, meu amigo, não é brincadeira. Muita criatividade envolvida. Então eles colocam um ponto final no ombre. E proíbem todos aqueles tipos de cartas que podem ser usadas pra jogar aquele jogo. E inventam um novo tipo de cartas, que não podem ser usadas pra aquele tipo de jogo de azar. Mas claro, que a Yakuza apenas inventa um novo jogo que usa esse novo tipo de cartas. Então o governo também proíbe isso. Eles inventam um novo tipo de jogo com um novo tipo de cartas e assim por diante por algumas centenas de anos. Até que, eventualmente, eles chegam ao tipo de cartas chamadas Hanafuda, ou cartas de flores. A intenção deles é fazer isso para as pessoas comuns, não para os apostadores. É realmente difícil apostar com essas cartas. Mas o problema é que, nesse estágio, devido à opressão dos jogos de cartas, as únicas pessoas que realmente querem jogar são os apostadores. Portanto, claro que isso se torna associado à Yakuza. E nenhuma empresa legítima realmente quer começar a fabricar essas cartas. Ou seja, no Japão do século XIX, qualquer um que se propusesse a fabricar baralho estaria imediatamente conectado à máfia. Não pega bem. Não é assim que você quer que a sua empresa seja vista. E lembre também que, ao século XIX, imprimir qualquer coisa em larga escala exigia uma estrutura e uma tecnologia que nem todo mundo tinha na época. Quem no Japão, àquelas alturas, iria reunir as duas coisas, os meios para produzir o carteado e também a coragem para lidar com as consequências disso? Durante muito tempo, ninguém. Até que nos anos 1880, com uma empresa chamada Nintendo. Não era especificamente que a Nintendo estava procurando vender para a Yakuza. Mas quem mais iria comprar as cartas? Eles acabaram com uma simbiose que duraria por anos. Foram mais de 80 anos antes que a Nintendo fizesse qualquer coisa que consideraríamos semelhante ao que a Nintendo é conhecida hoje. Mas agora, a Nintendo se tornou uma das empresas de jogos mais positivas e de cunho familiar no mundo. Até minha esposa gosta do Wii. E eu percebo que você não a conhece, mas isso é como um suíço gostando de anarquia. A estrada para a Yakuza foi pavimentada com intenções santas. Mas foram as más intenções que nos deram Ocarina of Time. Sem a riqueza da Yakuza, a Nintendo nunca seria o que é hoje. Você não sabe realmente o que vai acontecer a longo prazo com suas ações. O mundo é meio caótico. Então se você não sabe 100% o que você está fazendo, não se estressa. Ninguém sabe. Essa reflexão final também me pega, né? Como pode uma empresa que nasceu coladinha na máfia ser considerada hoje uma distinta protetora da infância? Porque a Nintendo tem essa fama e mais. Ela merece essa fama. Nos anos 90, quando os jogos começaram a ficar realistas demais, eles também ficaram mais sangrentos. Essa era a tendência. Uma tendência que a Nintendo ignorou. Enquanto todo mundo pensava lá em Mortal Kombat, os caras estavam lançando Yoshi Island. Estavam usando a nova tecnologia para simular giz de cera ao invés de carne humana sangrando. E mesmo hoje, isso não mudou. A Nintendo continua oferecendo os ambientes online mais seguros para as crianças nos jogos. Isso é um fato. Tanto que os gamers sérios, quando querem tirar uma onda com a Nintendo, eles dizem que a Nintendo é coisa de criança. Essa história que começa no submundo do crime e termina em criações que alegraram e protegeram as infâncias de muitas pessoas, é de uma ironia deliciosa para mim. Para um instantinho só, para pensar em tudo que deu errado aí. São Francisco Xavier queria levar para o Japão? A oração levou mesmo? Foi o carteado. Parece ruim, mas daí o carteado leva a Nintendo. O que parece bom. E no fim, essa empresa que nasce para atender a demanda dos contraventores e dos mafiosos, termina fazendo o conteúdo mais alegre e inocente que alguém pode querer. Parece que, às vezes, tudo tem que dar errado para poder dar certo no final. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Seguinte, se você está vendo ele no Meteoro, saiba que a TV Cringe, esse nosso programa aqui, ganhou seu próprio espaço no YouTube. Dá uma conferida lá, busca por TV Cringe Brasil e veja se você não quer se inscrever para manter alguma proximidade algoritmica com esse conteúdo aqui que a gente faz. Certamente eu apreciaria muito a sua força, viu? Espero ser digno dela. Estamos trabalhando aqui para sempre melhorar. Valeu!